Sou tristeza Quando o vento persiste Eu me encontro assim E com pena de mim Meu cantar é tão triste Volte aqui, meu amor Reerguei-me do chão Me devolva alegria Num alcance de mão Me conduza contigo Cure-me as cicatrizes Retornamos juntinhos Para aquele cantinho Onde fomos felizes Meu amor, minha vida Não demore a chegar Para não encontrar Meu retrato somente Não me deixe rolar Pelo chão sem destino Meu amor, vem me ver Não deixamos morrer Este amor tão divino Sou tristeza, sou tédio De uma folha caída Desprendida do galho Amarela sem vida A rolar pelo chão Quando o vento persiste Eu me encontro assim E com pena de mim E com pena de mim Meu cantar é tão triste Volte aqui, meu amor Reerguei-me do chão Reerguei-me do chão Me devolva alegria Num alcance de mão Me conduza contigo Cure-me as cicatrizes Retornamos juntinhos Para aquele cantinho Onde fomos felizes Meu amor, minha vida Meu amor, minha vida Não demore a chegar Para não encontrar Meu retrato somente Não me deixe rolar Pelo chão sem destino Meu amor, vem me ver Não deixamos morrer Este amor tão divino Onde f friction Onde f coorden address Umозможно Onde férique Obrigado.